Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Urban TV Brasil. Hoje estamos aqui com um artista visual, Renata Dias Maciel. Ela está iniciando a exposição Reverbera aqui no The Club Pub Gallery. Bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde, eu agradeço aqui estar com vocês e boa tarde. Fala sobre a tua vida, como que despertou ser uma artista, artista plástica, artista visual. O que que tu fazes? É pintura? É colagem? O que que é? Na verdade começou muito cedo. Aos 11 anos eu fiz, na minha terra natal, porque eu sou goiana de nascimento, eu fiz um curso de anatomia em desenho. Então a partir daí, sempre foi muito presente na minha vida todas essas manifestações artísticas. Comecei com desenho aí, nessa idade de 11 anos. E quando eu fui para a Alemanha estudar, eu também fiz, como aluna visitante, porque sempre me interessou. Eu fiz também um curso de design. Então foi muito legal. Sempre buscando essas informações nessa área de artes visuais. E depois, eu sou professora de alemão, eu estudei alemão, mas sempre estudei também artes visuais. Em Santa Maria, por exemplo, eu fiz, como aluna visitante sempre, porque eu vou naquilo que eu gosto, eu fiz quatro semestres de tapeçaria e estamparia, e que foi muito legal. E eu uso isso, inclusive hoje, nos meus trabalhos. E aqui no SIC, no Centro Integrado de Cultura, eu fiz, até hoje eu faço, mas eu fiz sem parar, três anos, na oficina de gravura. E ali eu aprendi várias técnicas de gravura, entre elas a xilografia. E eu tenho hoje trabalhos aqui da xilografia. E da xilografia, eu comecei a bordar no papel, né? Então eu faço isso também. Então, digamos que eu pinto e bordo. Literalmente. Literalmente, né? E essa exposição conta um pouco dessa trajetória. Eu tenho desde matrizes da xilografia, que contam uma história até a gravura, e depois o bordado sobre o papel. E de onde que surgiu o nome Reverbera? Reverbera é interessante esse nome, porque na minha exposição anterior, eu já vinha trabalhando com esses elementos, né? Com as matrizes da xilografia, e também com as gravuras, e também com o bordado sobre o papel. Então, ainda está reverberando em mim essa sequência, sabe? Nas artes, né? Assim, esses elementos que eu estou usando também. Então, por isso que é Reverberando Estou, né? Que é um resultado dessa primeira exposição que eu fiz. Mas eu sei que esse rezinho aí também tem alguma coisa a ver com a curadora, né? Esse rezinho tem a ver. Tem a ver com a curadora, que é a Eula Regina Maciel. Ela falou, olha, esse Reverbera, é ela que deu o nome, inclusive, para essa exposição. E ela falou assim, Rede Renata, está reverberando pelo mesmo assunto, digamos assim, né? Por essa mesma trilha. Então, por isso que esse nome ficou Reverbera. E no fim, as duas reverberam juntas, né? Mas isso aí é sem dúvida nenhuma. Porque ela é tua irmã, né? Ela é minha, além de ser minha curadora, ela é minha irmã. Que maravilha. E ela conhece meu trabalho desde sempre, então até agora eu não encontro pessoa melhor e também não quero para falar do meu trabalho. Isso ela faz com maestria porque ela também é curadora. Ai, que ótimo. E geralmente tens alguma temática preferida ou é inspiração mesmo? É inspiração, é inspiração. Eu agora ando, por exemplo, assim, namorando com a fotografia. Vamos ver o que vai acontecer no futuro próximo, né? Em relação a isso. Mas eu gosto muito de mesclar as técnicas todas, sabe? Eu gosto muito de carimbo, acho que é muito interessante. Todas essas que têm réplicas, né? Que são as gravuras, eu gosto demais. Então, é muito possível que eu continue replicando, digamos assim, esse meu trabalho. Sim, claro. E misturando outras técnicas, como é o caso do bordado. Ai, que legal. Porque eu também bordo sobre a xilogravura. Ai, que ótimo. E o que nós vamos ver aqui nessa exposição? Essa é uma exposição bem didática, porque eu mostro em fotografia os processos. Porque muita gente olha, mas assim, tem uma curiosidade de saber como é que é esse processo. Como é que é isso? É bordado? Mas como assim bordado no papel? Então, como que você faz? Então, eu coloquei um pouco do processo. Eu coloquei as matrizes, algumas matrizes da xilografia, para as pessoas também entenderem esse processo da gravura. E também tenho as gravuras e depois eu conto um pouco desse processo do bordado sobre o papel. E até quando que fica? A exposição vai até o dia 26 de maio. Nossa, tem bastante tempo. Bastante tempo para vir aqui e conferir, né? E pelo menos uma vez por semana estarei aqui, porque eu acho interessante. As pessoas têm sempre uma curiosidade e eu posso explicar todo o processo. Eu acho que fica tão mais legal, né? Eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que por isso que vai acontecer. É bom falar o horário. Sim. O horário é das 17 horas até as 22 horas. Então, pessoal, aqui é bem no centro, é fácil de chegar. E arte, né? Quem que não gosta? E uma pergunta. As tuas obras estão à venda? As minhas obras estão à venda, todas as informações sobre isso estão aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem um catálogo aqui. Ótimo. Então, fica o convite para vocês virem. Todas as informações estão aí embaixo, contato, tudo. Venham então para o The Club Pub Gallery ver a exposição da Renata. Agora eu vou conversar um pouco com a curadora, com a Eula. Tudo bem, Eula? Tudo bem. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pelo espaço. Imagina. Bem-vinda ao nosso programa. Eula, vamos falar do teu serviço de curadoria. Como que se deu nessa exposição? O serviço de curadoria não é só escolher obras de arte para a exposição. Passa por pesquisa, passa por entrevista com o artista, então da Renata ou qualquer outro que a gente faça, né? Sim. Passa por escolha das obras, por respeito ao trabalho do artista e o caminho que ele quer conduzir. Funciona dessa forma. Então, com a Renata é mais tranquilo porque eu sou curadora e ela é minha irmã. É um pouco mais tranquila a intimidade que a gente tem para fazer isso. Então, a gente esteve juntos na última exposição. Dessa exposição, a gente sentiu que ainda reverberava, ainda tinha necessidade de continuar expondo isso, mas de forma um pouco mais latente. Vocês vão perceber quem esteve na outra exposição e quem está nessa, que os trabalhos estão mais fortes, mais pulsantes. É bem interessante acompanhar o processo para ver como é que isso evolui, como é que é a evolução do artista. Então, a gente fez a escolha e o tempo foi muito pequeno. A gente fez a outra exposição em outubro, nós estamos em abril, todas as obras que estão aqui são novas. Então, a gente escolheu, a gente escolheu o nome em função disso, da gente sentir essa necessidade de continuidade e o trabalho foi muito fácil, muito simples. Tá, e agora vamos passar então a data, os dias direitinho. Então, a exposição reverbera, de Renata Dias Maciel. Vamos falar agora o serviço de data, dias de semana, horários, né? Dá uma reforçada aqui. A exposição abriu no dia 26 de abril, com grande repercussão na mídia, e vai até 26 de maio. O horário de atendimento aqui no The Pub Club é de 17 até 22 horas, de terça a sábado. Por não se tratar só de uma galeria, mas de um pub, então ele não fica aberto nos outros horários, para visitação. Então, se agendem, quem quiser vir e conhecer a exposição, para vir olhar as obras, para conhecer o trabalho da artista Renata Dias Maciel, para tomar um drink gostoso em companhia dos proprietários que nos acolheram com tanto carinho aqui. A gente sabe que espaços para exposição de arte não são tão fartos e não tem tanta estrutura. Então, a gente espera vocês. Venham conhecer o processo, venham conhecer o trabalho da Renata. Muito obrigada. Agora, esperamos vocês na exposição. O que eu vou fazer agora? Conferir as obras dela. Muito obrigada. Boa noite. Olá. Eu vim aqui conversar com vocês sobre a importância da atividade física e a saúde mental. Ela é muito importante e nos ajuda muito. Mas tem algo que ajuda ainda mais. Escolher uma atividade física que te dá prazer, que você gosta. Então, tente, experimente, prove, até você acertar aquela que mais você gosta. O sono é muito importante. Um sono de qualidade. Então, prepare o seu quarto. Ele deve estar bem escuro, arejado. Se desconecte dos eletrônicos. E algo bem importante. Respeite as 7, 8 horas de sono regulares. Alimentação é muito importante e para a nossa saúde mental também. Descasque mais. Desembale menos. Escolha comidas bem variadas. E não esqueça de se hidratar. Se hidratar bastante. 2 a 3 litros de água por dia. Ok? Você sabia que é essencial a gente separar e organizar o nosso tempo conforme a nossa rotina diária? A gente sabe que temos muitos compromissos de trabalho, compromisso pessoal, mas tem algo que a gente não pode deixar pra trás. O nosso tempo de lazer. Você já percebeu o quanto é bom ficar junto com os amigos? Então, amizade é sinônimo de saúde mental. Procure ficar entre as pessoas que você gosta, que te fazem bem. Cultive os seus amigos, as suas amizades. Os procure. Por exemplo, se tiver vontade, pode até ligar pra algum deles agora. Ronald, primeiramente, explica pra nós como é que está o mercado de coaching, mercado de treinamento e fala melhor o que é a Febrasis. Paulo, primeiro, obrigado por esse tempo que você está reservando pra gente trocar essa ideia. Pra mim é muito precioso não só estar aqui com você, mas também falar de algo que eu sou apaixonado, que é o coaching. Hoje o mercado de coaching está se consolidando cada vez mais. E o que está fazendo com que o coaching se consolide cada vez mais no mercado, seja nas empresas, seja na reconstrução de relacionamentos, seja na vida pessoal, emocional de uma pessoa, até mesmo no desenvolvimento da saúde e das finanças daquela pessoa. Porque os resultados que o coaching integral sistêmico tem gerado na vida das pessoas tem sido tão significativo que as críticas que existiam muitas relacionadas ao coaching, elas acabaram ficando mais fracas do que os depoimentos que são vivos e as pessoas gostam de relatar toda a transformação que vivem. Então, isso é precioso, entendeu? No caso, o coaching hoje pode ser entendido como sendo uma ferramenta de autoconhecimento, tanto profissional como pessoal? O coaching hoje é uma ferramenta poderosa para que você entenda claramente como é que está a sua vida hoje, entenda claramente onde você quer chegar e esses dois pontos ajudam você primeiro a se conhecer mais e depois saber o que você quer. Então, eu diria que atende exatamente um nível de autoconsciência muito grande, porque além dele identificar esses dois pontos, ele trabalha para eliminar todos os impedimentos que tem de um plano de ação que foi desenhado, que foi planejado para que isso acontecesse e junto disso, potencialize o ser humano em si. E o nosso grande diferencial, Paulo, é que existem algumas metodologias que trabalham exclusivamente a parte cognitiva, a parte analítica da coisa. Só que a gente percebe que tem debilidades emocionais no ser humano, que se elas não são trabalhadas, eu posso até conhecer algo, mas eu não consigo executar. E esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. A gente consegue conectar a razão e a emoção, entendendo como eu devo fazer e tendo a atitude certa para executar aquilo. E isso gera um resultado exponencial. E um outro grande diferencial que nós temos é que além de juntar razão e emoção, nós olhamos para todas as áreas da vida. E isso faz com que as pessoas não só alcancem o sucesso financeiro, mas elas levem sua família junto, leve seus parentes, seu relacionamento com filhos, sua saúde, tudo junto. Não deixe com que nada fique para trás, entendeu? Agora em maio vocês vão trazer um curso com o Paulo Vieira, que é o criador da Febrasses, que inclusive esse livro foi lançado por ele, né? Isso. O que você falasse um pouco sobre esse livro, sobre esse curso que vai ser dado no final do mês de maio? Claro, o Paulo Vieira é bem curioso isso, porque o Paulo Vieira, desde 1998, o Paulo trabalha com o desenvolvimento humano. E esse livro ele escreveu, se eu não me engano, em 2014, 2015, foi a época do lançamento. E tem algo peculiar nesse livro, que até então o Paulo não escrevia livros a âmbito nacional, o Paulo Vieira, ele só escrevia livros para edições, como é que eu posso falar? Ele mesmo produzia, produção própria, e ele mesmo vendia. E aí ele teve um encontro com o Robertini Achik, e nesse encontro ele contou um pouco do quanto ele tinha um desejo ardente de ver o mundo diferente, de ver o mundo transformado, de ver as pessoas vivendo num mundo extraordinário e abundante, que é o que a gente acredita, que é possível construir, e a gente tem vivido isso. E a metodologia que ele tem, ela é eficaz o suficiente para gerar esse resultado. E aí o que foi que aconteceu? Quando o Robertini Achik conversou com ele, o Robertini Achik olhou para ele e disse assim, Paulo, por que você não lança o livro? Não lança o livro a âmbito nacional? E o Paulo pegou e olhou para o Robertini Achik e disse assim, Pô, Roberto, dinheiro, livro não dá dinheiro no Brasil, né? Paciência. E o Robertini Achik olhou para ele e disse assim, Então você é um hipócrita, você é um mentiroso. Porque você disse que quer transformar esse mundo num extraordinário e abundante, e está privando o seu conhecimento de outras pessoas terem. E aquilo foi chocante para o Paulo. E aí foi então onde ele pegou todo o treinamento que ele tinha, que era o método CIS na época, e transformou nesse livro que chama-se O Poder da Ação. Que o livro por si só, ele é um manual prático, para que você saia de entender a sua vida como é que está hoje, tire a sua vida ideal do papel e transforme ela numa verdade. E a promessa é em menos de seis meses você conseguir isso. Com o método que nós temos, acaba com a procrastinação, acaba com o medo, com a preguiça. Ele verdadeiramente aniquila aquelas coisas que sabotam você de viver o que você nasceu para viver. Até mesmo das mentiras que você vem contando para si mesmo, para não viver o que você nasceu para viver. E ele está vindo para cá agora em maio, a gente está trazendo o Paulo Vieira para cá, dia 21 de maio. A gente vai ter um evento com ele no dia 21, e no dia 22 a esposa dele, que é a Camila. Que é o segundo livro que você tem. Que é o segundo livro que eu vou falar. Mas concluindo esse, esse treinamento, ele é um treinamento de um dia inteiro. Começa às nove da manhã, dez, perdão, dez da manhã, e vai até, sei lá, onze horas, talvez até mais. E nesse treinamento... É como se fosse uma imersão? É uma imersão. Exatamente isso, Paulo. É uma imersão onde lá dentro você vai navegar um pouco em você. vai sair de lá com metas, com objetivos claros, e com ferramentas, que é o grande diferencial. Com ferramentas práticas, para que de fato você tenha perenidade no seu progresso. Porque muitas pessoas até têm estímulos iniciais quando passam por alguma imersão. Mas se ela não sai dali com um manual prático, um passo a passo do que fazer para ela alcançar outros níveis, dificilmente ela vai ter consistência. E esse livro, e o treinamento que o Paulo vai vir para cá... E detalhe, é a primeira vez que o Paulo vem à Florianópolis. É a primeira vez que ele vem para cá para ministrar esse treinamento. Porque ele está fazendo uma turnê no Brasil e no mundo. Foi para Lisboa. Estava em Palmas agora. E agora... Ele é o principal nome hoje do coaching. O Paulo hoje não é só o principal nome do coach. Ele é o maior coach do Brasil, quiçá do mundo. A gente vai dizer que está muito perto do Tony Robbins. No entanto, pelo fato do Tony Robbins ser americano, naturalmente a projeção dele internacional é maior. Mas a metodologia, o impacto que o Paulo passa no conteúdo que ele entrega, é algo absurdo que eu arrisco dizer que é tão poderoso quanto o que o Tony entrega. E dos grandes diferenciais do Paulo é que, além dele ser um grande expoente hoje no mercado do coaching, hoje, digamos que ele é o principal do desenvolvimento humano. Se você for olhar para todas as pessoas que hoje falam sobre desenvolvimento humano, eles sentaram na cadeira para assistir o Paulo Vieira. Então a gente está falando de um cara que, há 23 anos, vem pagando um preço e entregando métodos que funcionam para outras pessoas. E é isso que ele traz dentro desse livro. No segundo dia, você disse que a esposa dele também vai ministrar um curso. Queria que você falasse um pouco sobre o livro dela e sobre como é que vai ser a palestra e qual é a expectativa para ela no caso. É bem legal. A Camila, esse livro é da Camila, Viva a Sua Real Identidade. Esse livro foi até citado no Big Brother. Teve o Arthur, aquele participante que falou sobre o livro da Camila, que leu e que recomendava até para aquela Nayara Azevedo na ocasião. E o que é interessante aqui? A Camila sempre foi a executiva. Ela sempre foi o beck do Paulo. Ela nunca estava na frente das câmeras, ela nunca estava no palco, ela nunca tinha escrito nada. Ela simplesmente estava no beck e ela fazia a coisa acontecer. No entanto, eles viveram cenários desafiadores, que fala no livro, e que esses cenários desafiadores levaram ela para um período de se perguntar mais quem ela era, de se conhecer mais. E para você ter ideia, ela promoveu por várias vezes o método SIS, que é um grande treinamento do Paulo Vieira também, e ela nunca tinha parado para sentar como aluna. E nessa ocasião, ela parou e sentou como aluna. E com toda a experiência que ela viveu dentro do método SIS, ela viveu um outro processo muito forte de coaching individual, de um acompanhamento individual, e ela viveu experiências assim, cara, agora eu acho que eu sei quem eu sou, agora eu me conheço, agora eu sei verdadeiramente quem eu sou, eu sei qual é a minha real identidade. E foi dali que surgiu o livro. Dessas experiências que ela viveu, dessa transformação que ela viveu, ela escreveu o livro. E ela começou a ser convidadas para fazer eventos, para fazer participações em simpósios, em palestras, e fez com que ela saísse dos bastidores e começasse a treinar pessoas. Hoje, para você ter ideia, ela lidera várias, cerca de 500 empresárias de forma direta na região de São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, mas é porque a maioria das pessoas vão para São Paulo para estar com ela, e ela lidera pessoal. Mas hoje, eu posso dizer para você que em menos de um ano, ela saiu de, sei lá, 10 mil seguidores para mais de meio milhão de seguidores em menos de um ano, com o trabalho que ela fez, alcançando homens e mulheres. E aí você olha e diz assim, talvez a linguagem que ela vai trazer, aparentemente, vai ser uma linguagem mais para mulheres. E aí, ela tem uma palestra dentro do Método CIS, que é um outro evento, que ela compartilha um pouco da história dela e os homens ficam tão impactados quanto as mulheres, porque toca num lugar que o homem não gosta de mexer tanto, que é no ego dele. E ela vem para tocar forte no ego, de verdade, para amassar o orgulho, acabar com a rejeição, com aquela sensação de inapropriado. E é isso que ela faz quando ela entrega no treinamento dela. E ela transformou esse livro, depois que ela escreveu esse livro, ela transformou esse livro em um treinamento de um dia também, que é o segundo dia do dia 22 de maio, que vai acontecer com a Camila Vieira. Um dia com o Paulo e outro dia com a Camila. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma